Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigo sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos beija-flor Eu protegi teu nome por amor E o com de nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da sua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor